Gente, chegamos aqui, estamos tentando fazer a montanha Chupicalque. São 6.554 metros. Primeiro dia acampamos no Campo Morena, aproximadamente 5.400, 4.900. E depois de um dia pesado de caminhada, estamos aqui no Campo Alto, a 5.450. Amanhã temos um desafio tremendo, agora vamos descansar um pouco. Esse aqui é o nosso Muquifo. Esse aqui é o César, nosso guia. Oi, César. Demos um oi aqui para a câmera. Afuera, Federico, apareça aqui, por favor. É o porteador. Federico. O porteador Federico, é o homem mais forte de Peru. E estamos calentando na água agora. E aqui estou eu. Vi muito bem, senti um pouco a altitude. Estou sentindo, né, falta de oxigênio. Mas fisicamente estou muito bem. O Diego também está bem. E vamos acordar meia-noite e ir para o cume. É, só o cume não interessa. É isso aí, Marcião. Aqui vai ter uma ideia do nosso Muquifo, né. Visual lá. Aqui fora avancer, visual lá fora da montanha. Rascarã. Chubical que está lá em cima. Fizemos aqui uma baguncinha. E aqui esquentando a água. Maravilha. Peta aqui. Maravilha. Maravilha. Maravilha.